Olá, gente! Boa noite! Para quem está vendo, eu estou fazendo a noite, então para mim é boa noite, tá bom? Eu vou tentar fazer uma receita, tá? Tentar. Por que tentar? Falar assim, ué, mas ela não vai fazer? Não, eu vou fazer uma receita que me veio a ideia, mas não sei se vai dar certo, tá? Eu vou fazer um teste e esse teste eu estou gravando. Se esse vídeo for ao ar ou online, vocês virem ele, é porque deu certo, tá bom? Então, não vou falar o nomezinho agora, eu só vou ralar esses dois sabonetes e vou dissolver em 200ml de água. Eu tenho 400ml aqui da minha água em amarela, que todo mundo pergunta. Eu vou deixar ela fervida ali, direitinho, e vou dissolvendo. Se eu ver que está embolando, aí eu vou colocar mais água, porque eu não quero que embole. Eu poderia fazer na bacia aqui, mas vai demorar muito tempo, tá? Então, vamos até lá. Não vamos ficar ansiosos. Gente, os sabonetes estão ralados. Vou colocar com 180ml somente, mas eu tenho 400ml separado, pra derreter, tá? E já volto. De volta, gente, tem que ser tudo bem rapidinho, essa receita, tá? Vou fazer aqui dentro da panela, mesmo que essa panelinha vocês já conhecem. Então, vai ser assim, mais de clique. Eu vou colocar duas colheres de açúcar, ou 70g de açúcar. O meu é refinado, tá, gente? Refinado. Bom, já parou de... Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem, direitinho, então. Vou colocar uma colher de detergente, bem empatechada, gente. Eu ia colocar lauril, mas eu quero que seja uma coisa que fique, sim, fácil pra vocês. Eu botei no total de 400ml de água, tá? Certinho. E agora eu vou colocar o álcool. Só que o álcool, gente, eu vou colocar... Eu vou medir aqui 50ml, vamos ver aqui. É, tem 50ml aqui. Agora eu vou colocar o álcool de mercado, tá? E agora eu vou colocar o meu 92. Vocês vão ver que ele vai ficar aguado. Vai voltar... Vai ficar aguado. Meio aguadinho. Ó, tá vendo? Bem assim. Então, eu botei 50ml de álcool, 92. Ó. Mas você tá mexendo ainda, André? Tô, tem que misturar, gente. O segredo do sucesso aqui. Esse é o segredo do nosso sucesso. Mexer bem. E o que que você vai fazer com isso, André? A gente usa o sabonete pra dar brilho nas tampinhas, pra dar brilho nas panelas. Nós já sabemos que dá, né? Brilho. Então, eu resolvi tentar inventar uma pastinha. Porque só assim a gente já tem. Quando quiser abrir na panela, só lá pegar o potezinho e fazer. Ele já vai estar pronto, já. Então, se eu não acertar esse aqui, até o próximo eu vou tentando. Primeiro teste é esse. Tava, tava ali limpando o fogão de manhã. Falei, meu Deus, tem que inventar uma coisa pra poder facilitar mais ainda. Aí Deus começou a falar comigo. Já mexi bem. Agora eu vou colocar nos patinhos. Você pode colocar. Como não vai pra vender nem nada, né? Pra nosso uso próprio. Então, a gente vai colocar nesses potinhos. E como é teste, né? Só tem que tomar cuidado com um buraquinho. Minha panelinha aqui, né, gente? Ela é boa pra caramba, mas ela tem um buraquinho aqui que me quebra às vezes. Mesmo que tenha ficado alguns pedacinhos, gente. Não tem importância nenhuma. Seria bom que não tivesse ficado, tá? Mas como eu disse, tem que ser tudo muito rápido, porque senão volta a endurecer. E como eu coloquei somente 400ml de água, tá? E não esqueçam que tem que tampar pra poder deixar descansar, esfriar. Não vai deixar ele cair num bichinho, nada dentro, não. Aí essa pastinha aqui, vamos ver se ela vai ficar em gel ou se ela vai ficar meia durinha. Que é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Tô testando e gravando. E eu volto com o resultado pra vocês. Dessa pastinha para brilho. Aí a gente não vai precisar mais ficar com o sabonete. E a pessoa chega a visita, a visita não conhece do mistério. Não conhece, não tem conhecimento dessa parte. Aí pode chegar e falar assim, nossa, essa pessoa é anti-higiênica. Nossa, né? Então agora não vai ser mais necessário isso. A pessoa vai ver aquela pastinha e talvez vai perguntar, que pasta é essa? Aí a pessoa vai poder falar, eu fiz com o sabonete. Porque o sabonete dá brilho, você mesmo já vai poder dar a explicação. Tá bom? Deus abençoe então. Um beijo bem grande. Vamos esperar, esfriar e volto pra mostrar a vocês. Olá, gente. Boa noite. Eu venho com o resultado pra vocês da minha pastinha de sabonete. Lembra que eu falei? Que pra gente não ficar com o sabonete na pia e aquela vizinha, aquela visita que chega na sua casa, que não conhece, que não conhece do mistériozinho, né? Da limpeza. Então eu fiz uma pastinha de sabonete que você pode guardar, reservar e usar. Então agora nós vamos testar. Olha como ela ficou. Do jeitinho que eu queria. Do jeitinho que eu queria. Ó, tipo a de mercadinho mesmo. Mas ela pode ficar ainda mais um pouquinho amolecida. Tá? Eu fiz aqui ela só com o álcool, que vocês viram o açúcar. Né? Ó, nós vamos testar agora. Cheguei em casa agora. Então tem aqui louça, tem panela. Ó, bem suja. Então, deixa eu ver se tá adontada pra vocês verem. Não vou fazer muita força não. A espuma tá fazendo. E eu vou fazer, já tem pronta dela já, com vinagre e com bicarbonato. Tá? Que eu não fiz só de um jeito não. Vou passar aqui mais um pouquinho, tá? Vou botar aqui pra vocês verem. Porque a visita não conhece. Digamos, chegou na sua casa. Eu mesmo, quando eu cheguei na casa da moça que eu fui trabalhar, que eu vi o sabonete, eu achei estranho. Falei, meu Deus. Que falta de higiene. Sabonete. Né? Vou ver aqui dentro. Aqui dentro tá bem. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho aqui, tá, gente? Vamos ver aqui por fora primeiro como é que ficou. Como é que vai ficar. E por dentro. Vamos dar uma olhadinha. Olha isso, gente. Que beleza. Você já não vai mais precisar ficar... Olha o brilho. Tá? Você já não vai mais ficar mais com o sabonete na pia. Um pedaço de sabonete. Você já vai ter a sua pastinha. Você vai guardar no armário. Ou você vai deixar no lugar arejado. Tampadinha. Limpinha. Quando você terminar de usar, você vai tirar esse aqui. Essa limpeza. Vai fazer limpezinha aqui, né? Isso aqui. E vai guardar. Tá? Vai fazer a quantidade que você quiser. Ali eu fiz com dois sabonetes. Quer dizer, aqui deu praticamente 800. Ou um quilo. Quase um quilo. Eu vou pesar direitinho. Agora eu vou limpar aqui por dentro. Eu vou desligar pro vídeo não demorar muito. Tá? Gente, tô terminando, ó. Vamos ver. Olha. Então é uma pastinha mesmo. Tá? Você só vai pegar e usar quando você tiver que fazer a limpeza. No próximo teste da outra pasta com vinagre, eu vou fazer com a tampinha do fogão. Tá bom? Então essa pastinha aqui é de sabonete. Tá bom? Que nós inventamos. Pra não ficar com um pedaço de sabonete em cima da pia. A gente bota assim no potezinho. Guarda. Ou deixa ali reservada. A visita não vai saber. Ou então você pega ela. Só vai usar quando você for limpar seu fogão. Quando você for arear a panela. Tirar uma coisinha a mais. Você pode fazer, dar pra sua vizinha. É isso? Tá bom? Então, gente. Eu vou terminar aqui. Tá? Com essa imagem. Linda. E um beijão enorme pra vocês, gente. Boa noite. Gente. Gente. Eu sei que eu tinha dado beijinhos a vocês. Mandado beijinho pra vocês. Tá? E dando tchau. Mas eu quero mostrar direitinho. Porque ele tá um pouquinho escuro. Tá? Essa ficou uma pasta. Ainda não é aquele gel que eu quero. Tá? Mas como eu já disse. Eu já fiz a outra. Com vinagre. Também fiz com bicarbonato. E eu vou mostrar a vocês. Com sabonete. Tá, gente? Isso é pra nosso uso pessoal. Se você quiser dar. Pra sua filha. E tudo bem. Eu até hoje nunca vi. Ninguém tenha feito isso, não. Mas pra eu não ficar. Porque minha mãe mesmo falou assim. Ai. Sabonete na pia. Ficava assim mesmo. Então tem gente que não entende. Então. Aí já. Uma pastinha já fica mais fácil. Aí você vai perguntar. Andréia. Não fica o cheiro? Bom. Olha. A panela ficou bem limpa. Tá? Bem limpinha. Então você pode arear a panela. Depois você passa. Uma água com detergente. Tá? Olha aqui. Ela tava bem encardidinha. Você passa uma água com detergente. E tira o cheiro. Que não. Ó. Não fica com cheiro não, gente. Porque eu botei o álcool. Tá? Então. É. Aqui tá em pasta. E eu vou fazendo em gel. Tá? Vou fazer em gel. Vou fazer mais ainda. Molezinho um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho de água. Aí eu mostro pra vocês. Vou fazer logo em seguida. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Demorou um pouquinho o vídeo. Mas. Ele. Eu tinha que dar essa explicação. Né? Porque. Então vocês não vão entender. Da onde a Andréia tirou essa pasta? Com o que que ela fez? Eu fiz com sabonete. Gente. Eu fiz com sabonete. Lux. Buquê de sonhos. E. O outro vídeo que eu vou fazer. Eu não vou fazer com o mesmo sabonete não. Eu vou fazer. Já fiz na verdade. Né? Com outro sabonete. Com outro sabão. Ó. Um sabão branco. Mas vou fazer com outro sabão. Pra que as pessoas possam ver. Que não é só. É. O buquê de sonhos. Que limpa não. Tá? Sabão branco. Isso aqui ó. É uma marca não muito conhecida. Então o outro. Eu fiz com esse aqui. Tá? O outro eu vou fazer um potezinho só. Pra não. Não. Eu vou. No meu caso aqui. Eu vou dar. Né? Eu não. Eu não vou botar pra vender ainda. Porque eu ainda não apresentei esse produto ainda. A ninguém. Eu só ensino as pessoas. Quando querem. Ai André. Eu tô com um negócio. Que eu quero limpar. Não sai. Aí eu ensino. Então eu vou fazer com esse sabonete aqui. E o próximo. Tá gente? Já. Isso eu já fico esperando. Não vai ser com o buquê. Então agora sim. Um beijo. Bem grande. Deus abençoe. Muito. Abundantemente. Cada dia. Mais e mais. Mais do que você espera. Sonha. Tá? Muito obrigada por tudo. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.